Ainda bem que Deus não me fez com esses olhos azuis, porque senão eu seria insuportável. Mentira, gente, mentira. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Debbie. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como é namorar um americano. Eu já moro nesse país tem muitos anos, então eu já namorei alguns americanos. Então eu posso contar pra vocês, pela minha experiência, como é ficar com um americano e mais especificamente namorar com um americano. É claro que cada pessoa tem a sua característica, a sua personalidade e a gente não pode generalizar. Mas esses pontos em específico que eu vou trazer pro vídeo de hoje, eu consegui reparar na grande maioria deles. Esses olhos azuis aqui não são meus, infelizmente. Não quer dizer que eu não goste dos meus olhos, porque a gente tem que explicar tudo na internet hoje em dia. Eu gosto dos meus olhos castanhos, mas eu também gosto de me divertir com outras cores. Eu gosto de usar essas lentes, principalmente no trabalho, porque eu trabalho como garçonete. Então a gente faz mais gorjeta, né? Ganha mais gorjeta. Boa parte do meu salário é gorjeta. Os americanos, de forma geral, são mais sinceros e diretos que os brasileiros, no sentido de que eles não ficam enrolando pra falar nada. Eles vão direto ao ponto. Às vezes pode parecer um pouco rude pra nós brasileiros e brasileiras, mas não entendam mal os americanos. Eles só são assim. É característica da cultura deles e eles não gostam de ficar dando voltas pra falar alguma coisa. Eles vão lá e te falam. Eles são mais reservados e gostam de ter o espaço deles. Preservam muito a liberdade deles e a de vocês também, a das mulheres. Eu tô falando um geralzão de um relacionamento mulher e homem, porque é o que eu passei, mas assim, isso em todos os relacionamentos. Geralmente eles não demonstram muito afeto e são menos românticos, mas de novo, depende. O meu namorado é bem romântico, comparado a outros americanos que eu namorei. Então essa é uma diferença. Tá vendo como depende de cada caso? Então não leve tudo ao pé da letra. Pode variar de pessoa pra pessoa. Meu Deus, o tigre quer sair de novo. O tigre vai me enlouquecer. E vou treu. Eles pedem namoro. Olha que bonito isso, gente. Eles te pedem em namoro. Na maioria das vezes. Já aconteceu de não pedir também. Mas isso nunca tinha acontecido comigo no Brasil e aconteceu aqui. Eu fui pedida em namoro. E tem mais, quando eles decidem pra eles que, poxa, essa é a mulher que eu vou casar, eu quero casar com essa mulher. Eles pedem em casamento bem rápido. Um ano e meio, dois anos, eles já pedem em casamento. Eles não ficam enrolando, não. Eles não gostam de ficar falando um tempo no telefone. Não fazem isso. Gostam mais de mandar mensagem de texto. E também eles não usam o WhatsApp. Não tem esse negócio aqui. Já tem muito tempo que os planos aqui de telefone incluem um pacote já de mensagem enorme. Muitas vezes ilimitado. Então isso é uma coisa cultural mesmo. Eles não usam muito o WhatsApp aqui. Na Flórida, vou falar que é até uma exceção. Porque tem muitas pessoas latinas, não só brasileiras, como da América Latina inteira. E é muito comum usar o aplicativo WhatsApp. Então a gente vê o tempo inteiro as pessoas falando. E isso era estranhíssimo para o meu namorado no início. Tem muitos brasileiros na academia dele. Então ele se acostumou. Ele tem WhatsApp, ele tem grupo no WhatsApp. Eu falo com ele que ele está o americano mais abrasileirado de todos os tempos. Os americanos não beijam de língua igual aos brasileiros. Eles chamam de French Kiss. Que é o beijo com língua e tal. E eles não têm muito esse costume porque realmente o beijo, dessa forma, está mais ligado ao ato. Não beijam em público. Abraçar muito assim também não. Isso tem até uma expressão que chama Public Display of Affection. Que é o PDA. Isso é uma expressão para as pessoas que estão se abraçando muito, se beijando muito. Porque eles acreditam que isso é da intimidade do casal. Se você tentar beijar um americano que não seja assim uma bitoquinha na frente das pessoas, ele vai ficar super constrangido. Geralmente eles tratam os pais com muito respeito. Inclusive é muito comum eles chamarem o pai de senhor e a mãe de senhora. Eles tratam o trabalho como uma parte muito importante da vida deles. E até acaba se tornando parte da personalidade da pessoa. Para eles todo emprego é digno. E eu acho isso muito louvável, para falar a verdade. Porque no Brasil as pessoas têm um pouco mais de preconceito. E assim, na minha concepção, a importância de um médico é a mesma importância de um lixeiro, gente. Porque, pensa só, se o lixeiro não passa para pegar o lixo da sua casa, vai ficar lá cheio de mosquito. Não é verdade? Imagina se os coveiros entrassem em greve. O que a gente vai fazer? Pensa. Caminhoneiros. Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Pois é. Então realmente eles têm orgulho do que fazem. E isso se torna muito da pessoa que eles são. Vocês querem mais? Então deixa bastante like aqui, que eu faço uma parte 2 desse vídeo. Ah, e outra coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre como é namorar uma brasileira, na perspectiva de um americano. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder. Um beijo para vocês e até a próxima.